Fala aí seus vermes, como cês tão? Tudo da paz? Trazendo hoje pra vocês o Faustão Date Simulator Um jogo onde a gente vai ter um encontro Bem romântico Com o Faustão Se você já gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like Muito obrigado também pela inscrição do canal, se eu for novo por aqui E vamos direto pra esse Meme ambulante Que eu não sei nem como é que eu cheguei aqui, velho A nossa história começa no longínquo Ano de 2015 Hum, uhum Ó a musiquinha como vem, ó como vai Ó como vem, ó, ó o Faustão Nossa senhora, como ele é bonito, né Como ele é formoso, Fausto Silva era protagonista De um anime de enorme sucesso Na TV brasileira, no ar a mais de 20 anos, porém Em janeiro daquele ano, problemas começaram A perturbar o nosso herói O anime de Faustão estava enfrentando Problemas de queda na audiência Televisão, Domingão do Faustão tem o pior Mês de janeiro no século Tem o pior mês de janeiro do século Acho que eu entendi A Rede Globo estava produzindo muitos fillers Em vez de progredir com a história do anime Uhum, uhum O que acabou gerando insatisfação Em grande parte dos fãs Desanimado com seu programa Faustão entra em uma série E uma séria depressão Que isso, mano Ai, ficou bad Desculpa, desculpa Sem saber o que fazer Faustão estava melancólico E cansado da vida Será que ninguém se importava Com seus sentimentos? Ninguém dava valor ao ser humano Que havia dentro de si? Essas perguntas ecoavam Na cabeça do apresentador É, Faustão Vai superar, viu? Vai dar tudo certo Ele não conseguia dormir à noite E durante o dia Se sentia cansado Indisposto Uhum Uhum Até que um dia Algo inesperado aconteceu O que? Faustão conhece a pessoa Que iria mudar a sua vida Quem, mano? Caminhando pela Caminhando pelo centro da cidade Projac Faustão à vista Com o microfone na mão, é claro Porque ele não vai largar o microfone dele Pra andar na rua Você Ai meu Deus Ele me olhou Ele me olhou Contato visual Primeira Nossa senhora Amor à primeira vista Uma jovem e bela jornalista Que estava perdida Ai Atenção É, oi Posso ajudá-la? O Faustão mandou, velho Aí eu Olha, esse aqui sou eu Ah sim É que eu estou meio perdida Não, me deixe em paz Seu gordo escroto Vamos lá Que eu estou meio perdidinha É que eu estou meio perdida Sabe? Ah, entendo Qual o seu nome? Meu nome? O meu nome qual seria? Eu vou colocar aqui, ó Senhorita Guininhas Guinness Senhorita Guinness É meu nome, não cabe Guininhas Vai ser Senhorita Guinness Senhorita Guinness Me chamo Senhorita Guinness Uhum, uhum Prazer em conhecê-la Senhorita Guinness Nossa, essa sou eu Essa sou eu Então se você quiser Eu posso te acompanhar A mostrar o lugar E mostrar o lugar Gosto Gosto O que acha? Claro Mas você Conhece bem a cidade? Não Vou mandar assim Mas você conhece bem a cidade? Oh, claro Trabalho aqui há muitos anos Então O que me diz? Ah, então vamos Não confio em você Desculpa Vambora Vambora, Faustinho Vambora Vamos Me conquiste, Faustão Vamos lá dentro Lá dentro da onde? Calma Lá dentro da onde, meu querido? Faustão e Senhorita Guinness Caminham tranquilamente Pela pacata cidade Uhum, uhum Quando de repente Silberto Barros O leão Aparece no caminho Com todo o seu charme Sabadístico E otimismo Que delícia Ora, ora O que temos aqui? Faustão levando uma nobre dama Para sair Que coisa horrível O que é isso? O PT O que você quer aqui, leão? É a minha Burgman Da Suzuki Me convidaram essa menina Para dar uma volta Com o leão Da minha Burgman Da Suzuki Afinal Todos sabem Que o Sabadá Sempre foi o melhor Que o Domingão Nossa, ele não falou isso Que isso? Mandou aquela Você vai ver O que eu vou fazer, porra Se encostar um dedo nela Você vai ver O que eu vou fazer, porra Calma, Fausto Vamos deixar que a garota Decida o que é melhor Para ela Ai, velho Muito, muito bom, mano Vamos ver Vamos ver alguns sinais aqui Vamos começar Saindo com o leãozinho Vamos lá Vamos com o leão Eu não vou aguentar jogar isso Eu não vou Você está livre no próximo sábado, gata Claro O que acha de levar para sair, então? Prometo que você vai se divertir muito com o leão Afinal Sábados com o Gilberto Barros É sabadaço Te vejo no sábado, então Peraí, velho Peraí, peraí Eu não ia sair com o Faustão, velho Agora eu estou com o Gilberto Mano, eu vou mesmo com o Gilberto Achei que o jogo ia acabar Puta que pariu No sábado à noite Gilberto Barros A leva de busão A um singelo bar da cidade Nossa senhora, velho Que delícia Estou bem, estou bem Já esperava Você, é claro Ah, tá Eu sou uma delícia Obrigado Obrigado Um cavaleiro, diga-se de passagem Rir junto e ignorar Vamos dar uma difícil agora, né? Não sou para suas negas, não, velho Bom, você é mais sério do que eu pensei, senhorita Guine Como você sabe meu nome? Não lembro de ter falado Não lembro de ter falado para ele Mas tudo bem Mas fico feliz por estar aqui Andei meio deprimido Desde o sábado, no total Foi cancelado Ah, então você está ferrado, né, velho Ainda bem O que? O que foi que você disse? Nada não, parça Sou insolente Tira essa senhora do ar Que não está convidada A falar mais do meu programa Ai, eu estou passando mal Você foi rude com Gilberto Barros E estragou suas chances com o Leão Fim de jogo Vou começar de novo E dessa vez eu vou lá brincar com o Faustão Vamos ver qual vai ser a boa Voltamos aqui, meu querido Gilberto Barros O Leão aparece Que delícia Mandou, mandou aquele Ok Ok, ok Vem aqui Aí eles começam Aí eles começam a tretar muito Puto Mas esse jogo é muito bom, velho Sério Eu não achei que você está bom Vamos continuar com o Faustão Ah Sabia que ia fazer a escolha certa Vamos Não se misture com esse apresentador De canais menores Tô louco Falou que é de canais menores Vamos ver, Faustinho Vamos ver qual que é a tua Bom Acho que é aqui a sua parada Obrigado por me acompanhar Não, que isso O prazer foi meu Aham Aham Olha Você por acaso tem planos esta noite? Caramba, velho Ele trocou de roupa Né Ahn Por que? Quer saber? Vamos mandar Não, por que? Então é o seguinte Se você quiser A gente podia sair pra jantar Mas bom Você é quem sabe, bicho Bicho Você é quem sabe, bicho Pode ser as oito Pode ser as oito As oito horas, então Oh, louco, meu Oh, louco, meu Até mais, senhorita guine Até mais, meu querido Até mais, Faustinho Faustinho Conquista os corações Os corações das mulheres Né, velho Plural A noite Faustão leva a senhorita guine Para um restaurante De alta classe No Projac Estou tão feliz Por você estar aqui hoje Olha como ele tá bonitão, velho Você está maravilhosa Ah, meu lindo Me arrumei pra você Vou mandar uma obrigada Com licença, garçom Fala, garçom Posso anotar o seu pedido agora? Olhar cardápio Cardápio Pratos Já não gostei Ovo 29,99 Ovo cozido Omelé Mano, se caiu o meme Do você quebrou o meu ovo Ah, não, mano Vai cair, né Vai cair, né Só tem ovo Vamos lá Só tem ovo Sim, madame Comidas sem ovo São contra o nosso regulamento Eu gostaria de um ovo cozido Anotado Falando de ovo Eu gosto é de cozido E veja que coincidência Você também gosta Ô louco, meu Ô louco Mas então Vamos aproveitar o momento Para conversar E nos conhecermos melhor Como você se chama, aliás Ele não falou o nome dele até agora? Eu me chamo Eu me chamo assim Fausto Alpenteiro Vem aqui Música agradável Que livros você gosta Que filmes você gosta Vamos falar da música Música agradável, não É sim Afinal, eu mesmo que selecionei Uh, é dele? É dele? Rapaz, já não sabia Agora deixa eu te perguntar uma coisa Senhorita Gui Dica número 1 É um país da Europa Dica número 2 No passado invadiu o Brasil Dica número 3 Terra das flores e dos moinhos de vento Dica número 4 Tirou o Brasil na última Copa Na final da Copa Perdeu para a Espanha Bora, 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 bora Seis Seu idioma é o holandês Que país é esse? Espanha, França e Itália Eles nem tem a opção certa Vamos dar a Itália Error Ah, é a música do Chrono Trigger Ok Aqui estão seus ovos Obrigado, senhor Agora vamos comer Aham Aham Ai, mano Eu não aguento, velho Eu não aguento Quem que criou esse jogo é um gênio Quem criou esse jogo é um gênio Hum Mano, mano Eu tô passando mal Depois do encontro Faustão caminha com a senhorita Guine Até sua casa Quando de repente Ah, não Eu tô passando mal 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tá tudo bem, eu compreendo A culpa é sua, gordo otário Que isso, que horror, calma Tá tudo bem, eu te compreendo É, alô, Falção Né, eu e tu, tu e eu Naquela noite maravilhosa Como você é gostosa De manhã À tarde À noite Você é imprescindível De madrugada Então Ah Meu amor por você Tá pegando fogo, bicho Eu tô me mantendo Eu tô me mantendo Eu tô me mantendo Eu não vou rir Ó, Falção Me possua Falção Algo que eu preciso dizer Seu pervertido Chutar entre as pernas Que horror Vamos ver o que eu tenho Pra dizer pra ele Faustão Algo que eu preciso dizer O que? Algum problema, meu? Você caiu no teste de fidelidade Puta vida Eu sou o homem A nada Nossa, você caiu no teste de fidelidade Eu trabalho pro João Kleber E isso foi um teste de fidelidade E você falhou, Faustão Ah não Ah não Eu fico cheat Ele Teste de fidelidade Isso é o João Sujou Ele foi embora Não é possível Acabou? Eu vou falar com o João Kleber Agora Seria irônico Você assustou Faustão Com a verdade E a noite foi arruinada Ah Depois desse dia Faustão nunca mais Entrou em contato E passou o resto Da vida Recluso No estúdio Do Domingão Pô, Fausto Aí não, né, mano Aí não, Faustinho Aí não, velho Aí não Obrigado por jogar Esta abominação Seu doente Mas é claro Que eu não posso Desperdiçar uma noite Com o Faustão Oh, Faustão Me possua Meu Deus do céu O que vai dar Nessa porcaria? Ah Não vai vir o gemidão Do zap, né Sei lá, velho Não duvido mais nada Nesse jogo Ah, acaba sim Do nada Oh, louco Ficou Ficou Bereza Agora Vamos ver Vamos ver qual que é a boa Você conquistou o amor de Faustão Uhum Uhum E a noite pegou fogo Como uma churrasqueira De controle remoto Claro Claro Bela emoji Bela emoji Cezinha com sorriso Entendi Entendi O que mais? Só? Então show, então Mas ele saiu da deprê? Não dá pra saber se ele saiu da deprê ou não, né, mano? Faustão, me desculpa Eu menti, velho Eu sou homem Eu sou homem Eu sou homem Faustão Ih, Sérgio, sujou Agora, o que aconteceria se a gente começasse a escolher opções aleatórias? Por exemplo Não, me deixe em paz, seu gordo escroto Será que ele pode me mostrar a cidade? Não Vamos dessa vez sair com o leão Só que dessa vez A gente, né Vamos dar em cima do leão, né? Ele merece Ele é bonito Olha lá, olha lá É o Fabinho, mano Que bom ter você por aqui Andei meio deprimido desde o sábado, o total foi cancelado Ó, leão O que? Tiraram o sábado, o total do ar? Vamos ver Sim Malditos porcos executivos da RedeTV Cancelaram o meu sábado, o total ficou puto, mano Estou desligando Você vai deixar por isso mesmo? Para de chorar, gordo Mas assim, você vai deixar por isso mesmo? Mas o que eu poderia fazer? Vamos nos lamentar juntos Que horror, velho Ou mostre pra eles quem é que manda Mostre pra eles quem é que manda, brother Que horror, velho E se a gente escolher a primeira opção? Oh, leão! É, mas é hora de seguir em frente. Ei, o que é isso? Meu Deus, é minha música! Oh, meu Deus. Bem, senhorita guine, vamos dançar. O som da noite, as baladas. Senhorita guine, você não vai dançar, Cassi, não? Ah, beleza, então vamos dançar com o leão pra ver qual que é a boa. Tá bom, tá bom. A gente saiu. Nossa, tá muito alto, pelo amor de tudo. Calmou, calmou. Me diverti muito com você hoje, senhorita guine. Vamos para o seu apartamento. Leão, posso andar na sua Burgman da Suzuki? Ah, pera aí, mano. Vamos primeiro pro apartamento dele, vamos ver qual que é a boa. Eita, prela. Ih, a mesma coisa que o Faustão. Tá, e aí? Bom, aqui estamos no Sabanassumation. Leão, me faz um carinho, boa noite. Boa noite, deixa Leão. Boa noite, Leão. Boa noite. Boa noite. Só isso? Você deu boa noite e deixou o seu apartamento. Você desperdiçou suas chances. Isso é isso, falei tudo errado, velho. Tá bom, não gostei muito daquele final. Leão, me faz um carinho. Ela passa bem goz, eu lhe digo uma prosa. Se essa rua fosse... Isso aqui querendo... Eu mandava trilhar, tacou do teu olhar e pra você não se esquecer de mim. Escreveria o meu nome e o meu telefone, preciso ouvir tua voz. Ai, tô passando mal. Esse P.E.K.K.A.I. Me deixa... Calma aí, calma aí, calma aí. Ele me passou um carinho, agora vamos andar na Burgman da Suzuki dele. Senhorita Guine. É claro, nós só vamos. É a minha Burgman da Suzuki. Eu não sei que meme é esse. Segura. Aham. Segura ele. Tô segurando, tô segurando. Janta aqui, ó. Que isso, cara. Se digo não, solta. Ela acelerou. Ela acelerou. Eu não sei que meme é esse, mas é engraçado. Me espera... Ai, velho, eu começo a engasgar, mano. Me espera aqui, vou buscar a Burgman, tá bom. Pode ir lá. Gilberto Barros nunca mais retornou após adentrar a selva em busca da Burgman da Suzuki. Exploradores dizem tê-lo encontrado apresentando um novo sabadá sem matrizes de indígenas nocau. Os cassinões. Ai, velho. Fim de jogo. E agora eu acho que a última opção do jogo é oferecer LSD ao leão. O que é isso? LSD? Ah. Serete aqui. Isso é ilegal. Tá certo. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Não usem droga, querido. Mas foda-se. Só se vende uma vez. Ah, tá bom. YOLO. Swag. Não façam isso. Aham. Acho que alguém ficou louco. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Onde é que eu tô indo? Goraguete é sabadaço. Leão, você tá bem? Gilberto Barros e o surto psicótico causado pelas drogas mata todos os... Caralho! Ele foi encontrado nu em um beco na manhã seguinte e em estado de choque e demência elevada ao hospital. Ele faleceu dois dias depois. Suas últimas palavras ditas a uma enfermeira foram... Can't get over you! Mano, que... Fim de jogo. Tá bom, essa loucura toda foi Faustão Date Simulator. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse jogo. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Espero ter dado algumas avisadas. Nos vemos na próxima. Até um abraço do Bamberto. E fui.